Olá do canal Vivendo a Vida, estou aqui hoje com mais um vídeo, eu, Neylon, de Rio de Janeiro, sempre presentes, o Instagram dele vai estar na descrição, visita aí, e o meu também, visita aí o nosso Instagram, isso aí, bem-vindo ao canal dele, isso aí, vai, compartilha também, se vocês gostarem aí, deixa o like e compartilha, eu quero mais aí, a gente tá chegando na temporada aí de escudo, e aí tem muita coisa pra explodir aqui, vamos explodir aí, deixa pro final pra falar ou pra falar agora, gente, agora ficou sabendo é, explodir aí, extintor, um balde de tinta, garrafa de água, bloco, muitas coisas aí, uma caixa aqui ó, de bomba, número 4 aí, pra estourar com vocês, então, vamos pro vídeo e valeu! E aí, vai lá, gente E aí, vai aí, ele tá acendendo o bloco ali, pra ver se dá certo E aí, a gente tá ficando pra lá, gente E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... voou pedra padrão em outro lugar agora estourando alguma coisa aqui, bora escolher bora vir aqui, o que que nós escolher agora? escolher o litro? é, bora calma aí tá difícil pessoal, acendeu? corre Black corre velho vamos ver o que que vai acontecer com a garrafa olha aí pessoal fiz um buraco até que foi resistente só fazer isso e o cheiro está muito forte de cobra vamos fazer com a lata ali com a lata ali de tinta para ver se ela vai e depois vamos fazer com o extintor para ver se consegue é isso campão de terra acho que vai sair aí no áudio acendeu? acendeu? é isso aí foi é isso aí foi é isso aí foi foi para os ares fez o que com a lata meu? aí arrancou o fundo da lata mol cheiro arrancou o fundo da lata aí gente e aí o vento chegou queimou o dedo caraca nos ouvidos chegou saiu louco deu uma explosão acho que o barulho vai sair aí é é agora vai ser um extintor aí galera se vocês estão gostando vai deixando like aí para sempre decair as notificações né rildão é ativar o sininho lá né pa isso aí ativar as notificações para não perder o vídeo do canal ali e aí 1500 é inscritos aí no nosso canal valeu gente vamos aí gostinho está até esperado na hora do estudo bora ver colocou a lata ali na para ver se coisava o vento acendeu o 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 olha olha a temperatura que tá o o o para mim aí rildão a marinha pegando fogo tá pegando fogo é do tipo uns 40 graus uns 40 graus olha isso aqui e o extintor é tipo aço mesmo para deixar essa temperatura tem que ser muito bom a gente vai tentar estourar outra né é boda para ver se voa de novo e ela caiu bem certinho no negócio aqui ó oi 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 e aí 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 e deixa eu mostrar aqui vamos lá agora nós vai colocar aí por dentro da lata o instituto por dentro da lata e vai acender aí dentro é como é que vai sair tamo aí é nossa assim fala não por mim velho e não fez nada só fez isso ai ai aqui está uns 90 graus 80 isso é louco gente não fez diferença não fez continua intacta não quebra não quebra venceu de nós venceu se bater bater em mil likes 888 888 likes nós vamos tentar estourar um extintor com as bombas é bomba mais forte isso ai a meta vai ser tentar destruir isso ai se bater 888 likes compartilha ai com os amigos para o grupo da sala compartilha para a família para todo mundo ai bate 880 likes para ver os carinha ai da Bahia bater aqui ó vai ser e vai ter mais coisas não é só isso ai não vai ter muitas coisas e é isso valeu